Música Alerj, Ministério Público Federal e empresas de helicópteros vão assinar um novo termo de ajustamento de conduta para definir restrições aos voos turísticos no Rio de Janeiro. O barulho causado pelas aeronaves vem provocando transtornos em bairros da zona sul do Rio, onde os voos são mais frequentes. Representantes de associações de moradores foram ouvidos em audiência pública da comissão do cumpra-se na Alerj. Jardim Botânico, Maitá, Lagoa, Urca e Joatinga são as regiões mais afetadas. Nos finais de semana e feriados, exatamente aonde a época que os moradores de áreas residenciais querem usufruir da tranquilidade, da convivência, é que são os dias infernais deles. Inclusive no verão, muitos dias começaram 7, 8 da manhã e foi até 7 da noite. Vários moradores me relataram que tiveram que ir embora das casas no sábado e domingo, só voltando quando acabassem os voos à noite. Os moradores também cobram uma atuação mais efetiva do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão da aeronáutica responsável pela fiscalização dos voos turísticos. Em 2012, um termo de ajustamento de conduta foi assinado com o Ministério Público Federal. Uma única empresa que explorava o setor na ocasião se comprometeu a respeitar a altura mínima de mil pés para voos turísticos e distância de pelo menos 600 metros do Cristo Redentor. Voos sobre áreas densamente ocupadas também deveriam ser evitados. De lá para cá, pelo menos 10 novas empresas passaram a atuar no ramo e não estão incluídas no TAC. Segundo esse representante, essas empresas estariam dispostas a cumprir as regras definidas em um novo acordo para minimizar os transtornos causados pelos voos. A ideia é fazer com que a gente diminua, reduza, portanto mitigue os impactos sonoros à população, fazendo com que essas aeronaves voem o mais afastadas possíveis e o mais alto possível, justamente para garantir que esses incômodos não persistam. O Ministério Público Federal pretende assinar o novo TAC no dia 27 de maio com a participação da Alerje, DSEA, representantes das empresas de helicópteros e das associações de moradores de áreas afetadas. A ideia é restringir os dias e horários dos voos, definir distâncias, altitudes e rotas e limitar o número de aeronaves. Nosso objetivo do Ministério Público Federal é reconhecendo que essa atividade causa uma poluição sonora e uma poluição do ar muito grande, significativa, o nosso objetivo é buscar um acordo através de um termo de ajustamento de conduta para que haja algum tipo de restrição dessa atividade em termos de horários, em termos do número de helicópteros, rotas, altitude, de forma justamente a minimizar o sofrimento, o impacto causado por esse tipo de atividade. O presidente da Comissão do Cumpra-se, deputado Carlos Mink, lembrou que a poluição sonora prejudica a saúde da população. Para o parlamentar, o TAC deve prever multa para as empresas que descumprirem as regras. Tem um ponto que a gente vai ter que avançar mais, que é a questão da limitação de horários, limitação de dias, limitação, por exemplo, de número de helicópteros que estão em volta do Cristo, por exemplo. Esse vai ser o ponto mais adiante, mas foi um excelente ponto. Agora a situação é mais complexa porque tem mais de 12 empresas fazendo esses voos e muito mais gente atormentada, não conseguem ler, dormir ou fazer amor em paz. Música 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 Música